Resolução, projeto de resolução número 8 de 2016, disposto sobre a concessão de notícias de comenda das providências. A Câmara de Spau de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando o disposto do parágrafo do artigo 12 da lei 936 de 88, considerando o relevante serviço prestado à comunidade de Itumbiara, presidente da Câmara de Spau, promulga a seguinte resolução, artigo 1º, fica concedida ao senhor Luiz Marrocha a comenda coronel Superreira de Almeida, presidente da Câmara de Spau de Itumbiara, estabelecerão em comum acordo a data da realização da cerimônia. Essa resolução é entrevistada na data de sua publicação. Luiz Marrocha é um colunista e cerimonialista que divulga muito a cidade de Itumbiara em todo o país. A Câmara de Spau de Itumbiara em todo o país. A Câmara de Spau de Itumbiara. Transcrição e Legendas Pedro Negri